Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Dulce Guiar. No vídeo de hoje, eu vou te dar uma dica muito fofa, que é essa almofadinha de pescoço. Então, ainda em ritmo de férias, eu gostaria de te mostrar a minha dica de como fazer. Então, fica até o final do vídeo pra não perder nenhuma dica, ok? E se você quiser continuar me acompanhando, se inscreva no canal, porque vem muita novidade de férias ainda por aí. E se você quiser também me acompanhar no grupo do Facebook Dicas da Dulce Guiar, eu sempre dou umas dicas a mais, complementa os vídeos que eu dou aqui, ok? Então, passa lá e não perde as dicas. E se você quiser adquirir algum tecido das minhas dicas, estão todos na minha loja virtual, atelieduceguiar.com.br. Então, passa lá pra verificar as novidades, ok? Então, vamos lá pra minha dica? Pra esse passo a passo da almofadinha, então, você vai precisar de aproximadamente dois tecidos de 45 centímetros por 38. Então, se você quiser, você pode estar usando dois tecidos diferentes, como a outra que eu te mostrei, com uma cor estampada e a outra lisa. Esse molde eu vou estar disponibilizando pra você lá no grupo Dicas da Dulce, lá no Facebook. Então, eu já risquei um lado, porque esse molde é só a metade da almofadinha. Eu risquei com caneta térmica. Eu gosto sempre de fazer uma marcação bem no meio do risco, pra depois, então, colocar bem certinho o molde ali em cima e continuar a riscar. Agora, então, eu vou costurar em toda a volta. E você tem a opção de deixar aberto aqui no meinho. Eu gosto sempre de deixar aproximadamente três dedinhos, cinco ou seis centímetros. Se você está iniciando, você pode também deixar aberto aqui em cima, fica mais fácil de fazer o acabamento. Então, eu vou deixar aqui, porque eu gosto de esconder bem o acabamento. E agora, eu vou na máquina, então, costurar. Vou começar aqui desse lado ou desse lado, vou costurar em toda a volta, em cima do risco. E depois, eu faço o recorte. Agora, eu vou alfinetar. Eu gosto de alfinetar, então, na extensão, principalmente das curvas. E eu sempre alfineto com o alfinete apontando pras minhas costuras, porque assim ele prende mais o tecido. Se você quiser, você pode alfinetar bem em cima da costura, tá? Mas não há necessidade, porque é um trabalho pequeno. Então, você pode deixar assim, pra não precisar tirar os alfinetes. Mas antes de eu ir lá pra máquina costurar, eu vou te mostrar, eu quero colocar duas tirinhas pra amarrar aqui no pescoço. Então, eu cortei dois tecidinhos de 10 por 9, tá? Dois pedacinhos. Eu vou lá no ferro, vou passar uma dobra no 9 centímetros, dobrando 1,5. E na altura de 10, eu vou dobrar assim, ao meio. Novamente, até encontrar o meio, e aqui também. E depois, junto os dois. Eu vou lá no ferro passar, e vou passar uma costurinha, então, daqui, e fazendo a volta. E vou fazer no outro também. Eu sempre empurro essa pontinha aqui pra dentro, pra que ela não fique aparecendo. Agora, então, eu vou aplicar na almofadinha. Eu vou colocar mais ou menos aqui, na frente do pescoço. Então, eu vou colocar no final aqui da curva. Então, ela vai ficar dessa forma. Então, eu venho dessa forma, eu vou colocar ali dentro. Então, pra eu não errar aonde eu vou colocar, porque aqui eu não tenho o meu risco. Então, eu posso, você pode cortar aqui, bem certinho aonde você quer, é, colocar, você pode vir e cortar, deixando uma margem de costura desse lado, tá? Como eu prefiro deixar ele inteiro pra costurar, eu acho que é mais prático, eu vou fazer assim, dessa forma. Eu vou jogar, então, pra lá. E aí, pra ela não ficar deslocada, as duas, então, eu vou ajustar bem aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó, 5 centímetros. Eu vou ali, você vai medir o seu tecido, então, o tamanho dele. Eu posso vir com a régua ali, ó, 5 centímetros. Posiciono a régua exatamente na linha dos 5. E venho, então, com as duas tirinhas e posiciono elas bem retinha, rente com a régua. E aí, você sabe que ela não vai ficar tortinha. Deixo a margenzinha, eu tô sentindo aqui, ó, aonde está a tirinha, deixo uma margenzinha de costura. Então, agora, eu vou lá na máquina, fechar em toda a extensão da almofadinha. E vou deixar aqui, aproximadamente, 3 dedinhos, 5 ou 6 centímetros, pra desvirar. Se você é iniciante, você pode deixar aqui em cima a abertura de 6 centímetros, fica mais fácil de fazer o ponto invisível, tá? Como eu gosto de esconder o acabamento, eu vou deixar aqui no meio. Então, eu vou lá na máquina te mostrar como eu faço a costura. Eu, como gosto de deixar aqui no meio, então, eu vou começar aqui, vou fazer um arremate bem firme. Então, vou arrematar duas ou três vezes, vou pra frente, volto e volto. E vou seguindo a minha marcação, sempre mantendo a minha linha bem no meio do meu pé calcador. Se você não tem um calcador com essa abertura, então, você pode centralizar no meio, como a agulha está bem no meio, você vai centralizar a tua marcação rente com a sua agulha. Então, ela vai seguindo a agulha, conforme você vai costurando, você vai alinhando o seu desenho. Então, eu vou manter, ó, ele começou a sair do meu pé calcador, eu vou sempre manter ele na direção. Ó, se você tá iniciando, você levanta o calcador e centraliza. Quando a gente pega um pouco mais de experiência, a gente já consegue automaticamente fazer o giro. Então, no início seria interessante, você levanta, acerta e vai fazendo bem devagarinho, tá? Vai fazendo, vai girando, ó, o risco saiu muito, alinha ele, coloca no meio, e vai fazendo o contorno. Ó, então, perceba que o meu desenho está sempre bem no meio do pé calcador. Bem rente com a minha marcação, vou deixar aproximadamente meio centímetro, ou 75 milímetros, que seria a margem de costura adequada. Nunca corte muito próximo da abertura, porque fica difícil depois de você fazer o acabamento à mão. Então, eu gosto de deixar sempre uma margem um pouco maior, e no restante você pode deixar aproximadamente meio centímetro. E aqui na parte interna, você pode cortar, fazer uns piques bem até próximo da costura. Se você quiser cortar com a tesoura de picote, tem algumas artesãs que gostam de usar, eu prefiro fazer o corte dessa forma, até bem próximo da costura. Eu acho que o acabamento fica um pouco melhor do que a tesoura de picote, mas você pode fazer da forma como achar melhor. Puxo um lado, e depois puxo o outro. Coloco o meu polegar lá na ponta, e empurro com o indicador, ó. Eu gosto de usar um lápis ou a ponta de uma caneta, pra empurrar bem os cantinhos. E assim está a almofadinha. Então, aqui agora eu vou colocar um botãozinho de pressão, e vou fazer o enchimento. Eu vou te mostrar o enchimento na outra almofada, que eu já tenho pronta. E no final eu te mostro as duas finalizadas. Então, agora eu vou colocar o enchimento. Eu gosto de usar, então, a fibra siliconada. Aí aqui você pode pensar, não é melhor deixar maior, pra ficar mais fácil de colocar o enchimento? Eu não gosto, eu prefiro passar um pouquinho mais de trabalho pra colocar o enchimento, e depois fazer um acabamento melhor aqui nessa abertura. Porque quando você deixa uma abertura menor, aqui fica muito mais fácil de você fazer o acabamento. Olha só, é só você passar aqui a mão, e você consegue facilmente fazer o pontinho invisível aqui. Porque você não fica com aquela abertura que fica difícil de fazer o acabamento. Então, eu prefiro sempre deixar uma abertura menor, passar um pouquinho mais de trabalho pra fazer o enchimento, e assim, facilitando e fica o acabamento mais bonito depois. Então, eu vou colocando todo o enchimento aos poucos. E aí, eu vou usando aqueles enchidores de plumantes, pra empurrar até lá na ponta. E coloque aos poucos, não coloque tudo de uma vez, porque senão fica aquele enchimento cheio de bolas, cheio de celulite, como falam algumas artesãs. Então, olha só, eu vou colocando aos poucos, empurrando, acertando bem o enchimento. Ó, vejam que ele já vai ficando bem acertadinho, e aí, aqui do outro lado, você vê, ó, ele está bem certinho. Então, eu vou empurrando, arrumando. Ó, então, você vai enchendo até você achar que ficou bom pra você. Eu acho que agora está bom. Então, agora, eu vou fechar aqui com pontinho invisível, e aí, está finalizada a almofadinha. Então, aqui está, então, o acabamento, e assim ficou a almofadinha de pescoço. Pra essa que eu fiz, é, essa tirinha pra amarrar, então, eu vou colocar um botãozinho de pressão. Eu já furei pra adiantar aqui, então, eu uso esse furador que vem na máquina Brother pra fazer um furo bem pequenininho. Se você não tiver, você pode usar esse agulhão também pra fazer o furinho, pra passar o botão. Eu uso, então, essa matriz do botão de pressão de plástico. Então, coloco a parte de baixo, então, ficou aqui colocadinho, ó, a parte de baixo, a parte de cima maior. E aí, eu vou colocar aqui, então, o primeiro botãozinho. E aqui, você pode escolher, ou coloca o macho ou a fêmea, tanto faz a ordem. Coloco o menor. E venho no outro lado, então, vai ficar assim, dessa forma. Venho no outro lado. E coloco o botão maior. E aí, ficou assim, dessa forma. E assim, vai ficar o detalhezinho. Se você quiser, você pode deixar um pouquinho menor, dependendo do quem vai usar. Como esse daqui vai ser pra minha filha, então, ele, eu fiz ele um pouquinho menor, mais apertadinho. Então, você pode colocar o botão mais pra dentro, ou mais pra fora, conforme achar necessário. Ok? Então, essa foi a dica de hoje. Então, aqui está a nossa almofadinha. Espero que você tenha gostado de mais essa dica. Se você puder, curta e compartilhe esse vídeo. Assim, você me ajuda a divulgar o canal. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva já, pra não perder as próximas dicas. Ok? Então, eu te vejo no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintal